Música Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão me dou uma luva E se passa o chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedazinho azul do papel Num instante imagine uma linda...